A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio do excelentíssimo senhor deputado Agostinho Patrus Filho, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, comunicando o prazo de até o dia 30 de abril de 2019 para o encaminhamento de sugestões de temas em atenção à deliberação da mesa nº 2.705 de 2019, que dispõe sobre o comparecimento quadrimestral dos secretários de Estado, dirigentes das entidades de administração indireta e titulares de órgãos diretamente subordinados ao governador do Estado, às comissões da Assembleia Legislativa, para prestarem informações sobre a gestão das respectivas secretarias, entidades e órgãos, conforme disposto no artigo 54 da Constituição do Estado, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. A deputada Marília Campos tem um requerimento para apresentar. Tem a palavra a vossa excelência. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública no município de Ouro Preto, para debater a importância da reativação do trecho ferroviário que liga Belo Horizonte a Ouro Preto e Mariana. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento. Só para parabenizar a deputada Marília Campos, iniciativa importante, deputado Roberto Andrade, relator e deputado vice-presidente Gustavo Mitri, nós estamos acompanhando o risco de rompimento tanto da barragem Vargem Grande quanto do Maravilhos, o que isolaria Belo Horizonte de Ouro Preto e de Mariana também, e da Viçosa de Roberto Andrade também. Teria que passar por Piranga, Porto Firme, não daria para passar por ali. Então, nós vamos discutir essa questão. Me encontrei agora com a doutora Luísa Barreto, que coordena o grupo de intervenção do governo do Estado em relação à questão de Brumadinho. Ela tem uma reunião com a Advocacia Geral do Estado na quinta-feira. Vão tratar justamente esse novo pedido da Comissão Extraordinária para a Ferrovias, que é a reativação da chamada linha mineira, a ferrovia que liga Belo Horizonte a Ouro Preto e Mariana. Ela está muito otimista em relação a essa reunião, porque, além da Advocacia Geral do Estado, e o governo do Estado, representado pela doutora Luísa Barreto, estará presente também a Vale. A Vale vai estar presente e o governo do Estado, junto com a Advocacia Geral, cobrará esse trecho, então, de Belo Horizonte e Ouro Preto. Por isso, o requerimento da deputada Marília Campos é muito importante, até para que a comissão divida com a população, tanto de Ouro Preto, Mariana, Itabirito, chamar, pedir o Márcio aí, convidarmos todos os prefeitos, a deputada Marília já deve estar empenhada nisso também, os prefeitos da região, para participarem. Hoje nós temos o trecho de Ouro Preto, a Mariana, ele está em operação de um trem turístico, mas nós queremos mais, de Belo Horizonte a Ouro Preto, Mariana, e depois até Viçosa, não é, deputado Roberto Andrade? Tem que chegar em Viçosa, deputado Roberto Andrade? Tem que chegar, não é? Até Viçosa. Está em votação, então, o requerimento. Registramos, com muito prazer, a presença desse presente deputado da nossa comissão, deputado Celinho do Cintro Céu. Está em votação. Se os deputados e a deputada estiver de acordo, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento da deputada Marília Campos. Indago a deputada e os deputados sem desejo fazer uso da palavra. Tem a palavra a deputada Marília Campos. Agradecer o apoio dos deputados na aprovação desse requerimento. É apenas informar, deputado João Leite, eu estive em Ouro Preto na sexta-feira e percebi o impacto que está tendo as nossas reuniões para ferrovias, essa decisão de abraçarmos essa possibilidade de ter esse trecho de Belo Horizonte até Mariana, tendo investimento, podendo ter o investimento da Vale. E o que as pessoas mais comentam, não só como uma medida preventiva em função dos riscos que as cidades correm em função de uma possibilidade de rompimento de barragem, mas mais do que isso, é porque você tendo um trem de Belo Horizonte até essas cidades, nós vamos levar desenvolvimento para essas cidades que são turísticas, que têm um patrimônio cultural muito grande e vamos garantir mais acesso da população para essas cidades. Então, a população tem visto com muito bons olhos essa nossa iniciativa e diria, deputado João Leite, também fui lá em Ouro Preto, visitei a estação, que é linda, informar que o trem que V. Exª mencionou, o antigo Maria Fumaça, que liga Mariana ao Ouro Preto, com a passagem de R$ 60,00, o panorâmico R$ 100,00, então, é só para a elite, não é para o povo, encontra-se em manutenção há mais de um mês, então, não está tendo o trem turístico, como no passado, com toda uma programação cultural de resgate da memória, tudo paralisado na cidade de Ouro Preto. E estive também, deputado, na universidade, na UFOP, em contato com a reitora, que nos informou que tem lá, não só porque tem o curso de engenharia de Minas, mas grandes especialistas na área ferroviária, que nós poderemos certamente contar para dar os depoimentos necessários para dar conteúdo à nossa audiência, como também lá tem especialistas que estão vindo do estrangeiro, que foram fazer curso de especialização na questão de barragens de rejeitos situadas à montante, para, inclusive, avaliar um pouco dessa nossa preocupação em função das barragens que temos em Itabirito, que, se acontecer algum problema, poderemos ter graves consequências sobre as cidades históricas que nós mencionamos, como Ouro Preto e Mariana. Então, eu queria sugerir, deputados, que a gente fizesse a nossa audiência em Ouro Preto, mas que envolvesse toda a região, particularmente Mariana, com suas lideranças políticas e também a cidade de Itabirito, para que a gente pudesse contar, não apenas com as lideranças políticas, mas as lideranças acadêmicas, as lideranças sociais, porque eu não tenho a menor dúvida que o que nós estamos lutando hoje é do interesse do povo de Minas Gerais, porque nós queremos desenvolvimento. Então, agradecer imensamente pela aprovação e estarei muito comprometida com a organização de um grande evento nessa região. Muito obrigado. Lembrar que, então, fica marcado para o dia 22 de maio, às 18 horas, em Ouro Preto, essa audiência pública. E, lembrando que nós temos uma agenda importante na quinta-feira, que nós não estaremos presentes, mas vamos acompanhar, que é, então, do governo do Estado, a Advocacia Geral do Estado, com a Vale, tratando justamente da questão dos dois trens para Burmadinho. No dia 22? Não, quinta-feira agora, depois de amanhã. Tratando dos dois trechos de trem para Brumadinho, Belvedere, Inhotim, e Estação Central de Belo Horizonte, Brumadinho. E também de Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana. Em dágua, os deputados desejam fazer uso da palavra. Portanto, está cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença da parlamentar e dos parlamentares. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os treinamentos.